E olha só, teve um dia D de combate à dengue, que imobilizou cerca de 700 agentes de saúde. Eles foram às ruas para localizar e eliminar possíveis focos do mosquito. Além, é claro, de reforçar as orientações para toda a população. Coloca no ar a reportagem. Cerca de 700 funcionários da saúde de Maringá foram para as ruas no sábado de manhã, com o objetivo de localizar e eliminar possíveis focos do mosquito da dengue. A ação ficou marcada como o dia D e foi realizada em todo o território nacional. Em Maringá, a vistoria é marcada pela ação conjunta das 35 unidades básicas de saúde do município. O centro esportivo da Vila Operária foi um dos lugares visitados. O local está em obras desde 2020 e vários materiais estão jogados pelo terreno, se tornando possíveis focos da dengue. Outro problema é a antiga piscina, que acumula água da chuva e se torna um ambiente perfeito para a proliferação do mosquito. Com esse calor intenso e as chuvas, o índice de infestação aumenta muito. Então, toda semana tem uma nova leva de mosquitos. Em uma semana, Maringá registrou mais de 700 casos de dengue. Os dados do último boletim mostram que 3.658 pessoas foram contaminadas. O número já supera os casos do ano passado, faltando cinco meses para o final do ano epidemiológico. De acordo com esses funcionários da saúde, a maioria dos focos são encontrados dentro das residências. A gente pede para o pessoal evitar de estar guardando água sem tratamento. O cloro é um meio de estar evitando a formação de foco. Então, a gente orienta o pessoal a ter cloro para tratar a água. Ou simplesmente evitar de estar segurando água, porque agora com as chuvas decorrentes, aquela água que fica ali, ela vai formar foco. Às vezes, ela pode cair já contaminada direto da calha. Então, é um meio de estar evitando também a formação de foco, evitando de guardar água das chuvas. Porque a maioria dos focos que a gente encontra é dentro das residências com moradores. Apesar do número de casos ter disparado nas últimas semanas, nenhuma morte por dengue foi registrada em Maringá. De acordo com o secretário de saúde, o município está conseguindo atender a toda a população. Um dos pontos que diz se você entra em estado de emergência ou não é sua capacidade de atendimento. Por enquanto, a nossa capacidade de atendimento está sendo mantida. E como a gente elaborou o nosso plano de contingência em relação à dengue ainda no ano passado, nós temos mais atividades e mais protocolos a seguir, dependendo do número de casos que for subindo, a gente vai adotando novas posturas, novos fluxos. Ou seja, o município se antecipou à possibilidade de uma epidemia, como nós estamos vendo. O município, ele previu que isso poderia acontecer e criou protocolos, como muitos outros municípios não fizeram. E não só municípios, capitais, como Brasília, por exemplo. Talvez as pessoas não saibam. Eu digo sempre, eu sou de Brasília e minha família em Brasília, toda a família pegou dengue. A situação é tão crítica que foi criado hospitais de campana. A gente não pode permitir que a situação que nós estamos vendo na capital federal chegue até aqui. Parabéns à prefeitura, que soube administrar esse problema. Parabéns à prefeitura, que soube administrar esse problema.